Olá pessoal, boa tarde a todos. Hoje dia 31 de julho de 2021. Hoje aqui para vocês mandando mais um videozinho aqui no canal de uma flor, uma flor chamada flor de maio. Antes de tudo agradecendo a todos que estão sempre assistindo o canal, dando seus likes, se inscrevendo, fazendo seus comentários. Então aqui nós estamos em julho, mas a flor chama-se flor de maio, também conhecida como churbergera truncata, conhecida como flor de maio. É uma carquitácea epífita, originária do Brasil. Ela tem muito na Serra dos Órgãos e na Serra do Mar. Tem cerca de 30 centímetros de altura, como pode ver aqui, olha o tamanho dela. Ela não é muito alta, cerca de 30 centímetros de altura e não apresenta espinho. Tem seus gomos, tudo em forma de folha, suculentas, meio assim, igual uma folha de papel. Ela é um espetáculo, é muito bonita. Ela não apresenta espinhos, também tem nomes populares como flor de maio, cacto de natal, cacto de páscoa, flor de seda. Seu ciclo de vida é perene. Então tá aí, pessoal. Flor de maio, né? Muito bonita, né? Essa aqui, né? Ela abriu aqui, ó, essa flor aqui nos últimos três dias. Olha o formato dela aqui, que coisa linda, ó. Maravilhosa, ela vem dobradinha assim pra baixo, né? Aqui dentro tem essa partezinha meio amarelada, ó, com um talo assim no meio, assim, roseado. E tem umas partezinhas meio lilás, assim, por dentro, né? Então é uma coisa muito linda. O talo dela, assim, o galho, ó, é em forma, assim, de paletas, assim, ó. Como se fosse uma tala, assim, ó, em forma, assim, ó, chata. Olha aqui, ó. Podem ver. E é tipo uns gomos, assim, ó, em várias partes, ó. Então, tipo assim, são, é tipo uns gomos interalimentados, ó. Tipo uns andares, ó. Então, pode ver, ela não é muito alta, realmente, 30 centímetros. Aqui tem outras, outra flor que está abrindo aqui, ó. Talvez amanhã já estará aberta. Tem essa outra aqui, ó, cor mais clara, né? Essa aqui, mais branquinha. Então, aí está pra vocês, né? Flor de maio, ó. Coisa linda, né? Esse aqui foi mais um vídeo para o canal. Mostrando pra vocês as particularidades, né? Do nosso Brasil. Então, está aí. Também conhecida como... Churlu, bergera, truncata ou flor de maio, cacto de natal, cacto de páscoa e flor de seda, também chamada. Então, foi mais um videozinho para o nosso canal. Boa tarde a todos. Felicidade que o final de semana vocês se iluminarem bonito como essa flor de maio. Olha aí. Espetáculo, né, pessoal?